5 e meia da manhã, verão chegando e agora já começa amanhecer cedo, eu estava usando o K7 10 velocidades 11 e 46, aí coloquei de volta aqui o 11 e 36, foi engraçado que esses dias andando com essa relação, eu estava com 40, 28 e K7 11 e 46, agora estou com 36, 26 e K7 11 e 36 e eu tenho me sentido melhor nessa relação aqui do que a outra e é muito engraçado porque eu tenho menos final, porque eu tenho a coroa 36, 11 ao invés de 40, 11 e eu tenho menos marcha leve para subida, porque aqui eu estou com 26 e 36 que dá 0,72 e eu estava com 28 e 46 que dava 0,60, vamos de ovinho, só espero que eu não fique na mão, porque eu instalei o pneu só com um pinguinho de selante, então eu tenho que rezar para não ter nenhum furo aí no caminho, sensor de cadência, não está reconhecendo, acabou a bateria, CO2 aqui para salvar, está ali no bolso, hoje eu vou fazer umas imagens on-board em modo linear, do jeito que está aqui, sem aquela abertura da câmera para ver como é que fica, nunca fiz isso, vou pegar mais laminhas aqui agora, subida do alambique, A filmagem linear, embora tenha menos campo de visão na tela, ela mostra melhor a situação do terreno, o único problema é que precisa ficar toda hora ajustando a câmera né, muitas descidas eu não pude colocar no vídeo, porque acabei filmando só o chão, mas até mesmo a percepção de subida na linha A ficou bem melhor. Tô K7 36, e esse câmbio aqui ele suporta 46, então ele contorna muito bem os COGs do K7, e o mais gostoso é esse aqui ó, tocou, a marcha muda na hora. subida aqui com bastante vala, bem joadinha, eu já comprei terreno nesse barranco aqui descendo. catei uma vala dessas, foi bonito, e com essa bicicleta aqui. Chuta não cavalo, chuta não. Estovogãs, São Pedro da aldeia, estrada da adutora. Estovogãs, São Pedro da aldeia, estrada da aldeia, estrada da aldeia. Estovogãs e estrada da aldeia. Estão precisados agakanha, verdadeiro? Estona note,pptam... Estão precisados exibindo faz Kont为什么 que ele consuma dois ter custos. Até corte e delação nós? Então galera, como podem ver aí, esse cubo é mais silencioso do que o original da bike, o Bontrague RL. O Bontrague RL ainda fazia uns unidinhos, esse aqui não faz unido nenhum, minha calibragem deve estar segurando aqui em 15 psi, pegando bastante pedra, mas estou com um protetor de ar aqui, de boa. Cara, fazia tempo que eu não pegava a bicicleta assim tão perfeita como está hoje, sem nenhum barulho, a marcha dá um tiro. Dá um toquinho e já vai para onde eu quero, colagem tudo perfeito. Vamos lá, vamos lá. Os treinadores aí estão meio cansados. Os treinadores aí estão cansados demais, eles estão passados em um dia de bicicleta. Chama, chama. Oba, bom dia. O også malenco, aqui dentro da criação, é o barismo que também vem um barismo que a gente tem um swoop de motor, mas a gente tem dois está aquidzy, deve ser um pulo de Cassie, mas já precisa ter algum nível de controle de Farola em São Paulo, todo mundo que cerca de sair aí, de mim é ser mais difícil. Boa, gente. Sai da um outro será que você precisa. K bookass. O reconciliation. Caralho, mas a gente tem um breve assistido com esse tamo. Bele. Ponto mesmo assim, qualhem você está aqui? Você vai um banco pra investigadorinha? Se quer saber pessoal, celebrity que tá chassado? É isso novo? Só para testar a bike O que é? Tchau, tchau. Olha o pão! E em relação ao cubo, nada do que reclamar, temos que saber agora a questão da durabilidade, mas a questão aqui da tração, de você estar sempre tracionado, o ARC 039 é melhor do que esse. Não tem aquela folguinha de quando você começa a pedalar, os macaquinhos engatam. O 039, quando você aplica a força, já está engatado. E agora, a questão de rolagem, eu já não sei dizer, porque eu teria que comparar ele na mesma bicicleta. E eu usava o ARC 039 numa rasteio, e achava a bicicleta super rápida. Então é isso aí, turma, vou ficando por aqui. Se gostaram, deixa aquele lacão aí, para ajudar o canal, como sempre. Se caiu de paraquedas agora, se inscreva aí no canal, que tem bastante conteúdo legal. E até o próximo vídeo. Fui!